Vem Pois o meu coração chora, se pensar em me deixar Vem, não vá, fique mais um pouco, precisamos conversar Meu bem, não podes ir embora, pois o meu coração chora, se pensar em me deixar Vem por favor meu grande amor, fica comigo Vem, fica comigo Faça de mim o seu amor bandido Vem, vem ficar comigo Vem, vem ficar comigo Faça de mim o seu amor bandido É a banda forró maior, com a participação de Natinho da Ginga Vem, não vá, fique mais um pouco, precisamos conversar Meu bem, não podes ir embora, pois o meu coração chora, se pensar em me deixar Vem, vem, não faça isso comigo, não mereço esse castigo, eu te amo até demais Vem por favor meu grande amor, fica comigo Vem, vem, fica comigo Faça de mim o seu amor bandido Vem, vem ficar comigo, iê, iê Vem, vem ficar comigo, iê, iê Faça de mim o seu amor bandido Essa é pra chamegar Vem, não vá, fique mais um pouco Precisamos conversar Meu bem, não podes ir embora Ouça o meu coração chorar Se pensar em me deixar Baby, não faça isso comigo Não mereço esse castigo Eu te amo até demais Vem por favor, meu grande amor Fica comigo, iê, iê Vem, fica comigo, iê, iê Faça de mim o seu amor bandido Vem, vem ficar comigo, iê, iê Vem, vem ficar comigo, iê, iê Faça de mim o seu amor bandido Vem, vem ficar comigo, iê, iê Vem, vem ficar comigo, yeah, yeah